BR-452, uma droga avaliada em 21 milhões de reais, em prejuízo enorme para o tráfico de drogas, apreensão feita por policiais da Polícia Rodoviária Federal. Inclusive, eu vou conversar agora ao vivo com o superintendente da PRF em Goiás, Luiz Fernando Sanches. Superintendente, bom dia, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Balanço Geral amanhã. Essa droga, ela estava escondida em algum fundo falso? Como é que os policiais conseguiram chegar até essa cocaína? Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos assistem. Foi uma ocorrência muito importante, significativa para o nosso estado, que eu gostaria de destacar dois fundamentais atores. Primeiro, nossos policiais de inteligência e de campo, que conseguiram mais um êxito. E, principalmente, ao povo goiano. O povo goiano é um povo muito ordeiro, que está entendendo a situação do país. Nós estamos vivendo um momento sensível e o povo goiano deixa a Polícia Rodoviária Federal trabalhar. Ele nunca foi um povo acomodado. É um povo que luta pelos seus interesses, pelos seus direitos, mas, acima de tudo, respeita a lei, respeita a ordem. E uma coisa fundamental é que dá apoio e valoriza a sua polícia. Por isso, nós, desde sempre, desde terça-feira da semana passada, estamos com todas as rodovias desbloqueadas e com muita tranquilidade para trabalhar no que a gente sabe fazer, que é o de melhor, que é cuidar e proteger a sociedade. E, com isso, nossos policiais estão disponíveis e, quinta-feira passada, conseguimos apreender duas toneladas de maconha e, ontem, essa porrada na logística financeira do crime. Conseguimos essa apreensão de mais de 20 milhões em prejuízo para o narcotráfico. E isso eu acredito aos nobres policiais e ao povo goiano que entende a realidade do nosso Estado. Ô, Sanches, essa cocaína, ela geralmente vem de fora, né? E aí, ela entra no Brasil, ela sai, na maioria das vezes, da Bolívia. Ela entra no Brasil a um custo maior do que sai de lá, só pelo fato de atravessar a fronteira. Quando ela começa a chegar nos grandes centros, esse custo vai aumentando. Então, o traficante, ele vai tentando ali, claro, multiplicar esse valor e multiplicar também a quantidade, porque ele pega a pasta base, que a gente chama, né, que é a cocaína pura, e depois ele mistura, se tem 20 quilos, ele transforma em 40, 50. Essa cocaína que foi apreendida ontem é a pura? É a pasta base? Exatamente, Marcelo. Nos últimos anos, a PRF investiu muito no combate à cocaína, que é uma das drogas mais caras, porque a gente está tentando combater a logística financeira dessas organizações criminosas. Essa droga provavelmente vinha da Bolívia, ela estava em Cuiabá, no Mato Grosso, e nós estamos fazendo monitoramento, nós temos compartilhamento de informações, a nossa inteligência é muito forte, e percebemos que a carga estava chegando ao nosso estado, conseguimos fazer um cerco muito grande, e o importante é isso, é o combate ao narcotráfico, uma porrada de 20 milhões ao crime organizado, e nossos jovens, nossos adolescentes, as nossas famílias preservadas, sem esse mal nas suas casas. Uma pessoa foi presa, né, Sanches? Outras também estão sendo investigadas, a polícia já tem informação, quem receberia essa droga? Pelo que foi averiguado ali no momento, além da droga, ela tinha 15 mil reais, ela estava trazendo essa droga do Mato Grosso para Itumbiara, e as investigações continuam. Eu gostaria novamente de destacar os nossos valorosos policiais, nesse caso, o povo goiano, que entende a situação do nosso estado, valoriza a nossa polícia, e deixa a polícia trabalhar, e nesse conjunto todo, a polícia está aí, servindo a sociedade, protegendo os cidadãos, e conseguindo fazer o que ela sabe de melhor, combater as organizações criminosas, e ontem foi um dia muito feliz para o estado de Goiás, porque não é todo dia que você tira 20 milhões de circulação dessas organizações criminosas, então fica aqui minha deferência aos colegas. E a Polícia Rodoviária Federal sempre fez, e continua fazendo um brilhante trabalho aqui no estado, muitas apreensões, apreensões gigantes como essa que aconteceu, 20 milhões de reais de prejuízo, você de casa parou para pensar, 20 milhões de reais de prejuízo para o tráfico de drogas, graças a esse trabalho da nossa PRF. Obrigado, superintendente, com a gente aqui no Balanço Geral amanhã, Fernando Sanches, forte abraço, tenha um ótimo dia aí, superintendente. Muito obrigado, tudo de bom. Valeu, um abraço para toda a nossa PRF.